E aí pessoal, tudo bem? Hoje é dia de trazer rumores daquela que pra muitos é a X-Men favorita de uma galera aí, né? Que é a Vampira. Gente, de todos os mutantes que estão pra chegar aí, né? Os X-Men principais, né? Ela é uma das mais esperadas pelo potencial que o personagem tem. O rumor que chegou dessa vez é que ela pode estar ganhando uma série própria no Disney+. Claro, essa série não vai chegar ano que vem, talvez se for anunciada mesmo, né? Seria só em 2023, porque eles têm que anunciar ela ainda, se é que vai anunciar. E mais uma vez eu tô falando isso aqui, isso aqui é um rumor. Quando é rumor, gente, né? Notícia que vai, não tá confirmado. A Marvel não confirmou, a Disney não confirmou. Rumor é aquele negócio, tem que ficar com o pé atrás assim, né? Tipo, onde tem fumaça, tem fogo. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui já no canal falando da possibilidade da entrada da Vampira no universo cinematográfico da Marvel no filme da Capitã Marvel 2, que depois trocou o nome para The Marvels. Então, a primeira notícia de todas foi que a Vampira poderia ser a vilã do filme Capitã Marvel 2. E depois trocaram o filme, né, de Capitã Marvel 2 pra The Marvels. E aí, como The Marvels não vai ser só Capitã Marvel 2, aí diminui a possibilidade da Vampira ser de fato a vilã. Eu fiz um vídeo aqui explicando toda essa história aí da Vampira aparecer no filme The Marvels, né? Depois você dá uma olhada aqui no card, vai lá, dá uma olhada aqui lá, eu falo muito dessa estreia da Vampira dos X-Men. E claro, né, gente, se você quiser assistir Disney+, eu vou deixar aqui o link aqui embaixo do Amazon Fire TV Stick. Esse aparelho é muito bom, se sua TV não é smart, ela fica smart. E se ela é smart, ele transforma sua TV em um smart bem mais esperto, vale muito a pena. Vou deixar o link aqui embaixo, se você adquirir pelo link, você ajuda demais no canal e não paga nem um centavinho a mais por isso. E se tá na promoção, hein? Tá com preço bom lá. Dá uma olhada lá que tá valendo a pena. E gente, se tem um mutante que de fato merece uma série própria é primeiro Wolverine. Mas a Vampira de fato tem uma trama interessante pelo fato dela ser aquela pessoa que não pode encostar em ninguém. O drama dela poder gostar, né? Mas não poder tocar é bastante interessante. E isso foi aproveitado nos filmes da Fox, né? E naquela série X-Men Evolution. Mas aí, aquele negócio, foi explorado isso? E só isso, né? Não exploraram todo o potencial da personagem. Gente, a Vampira é uma das mais berece aí dos X-Men. Ela é muito forte, ela é muito foda, ela é forte e voa, né? Então, como isso é caro de fazer, principalmente em filme, eles diminuem ela um pouquinho. Ela diminuiu muito, diminuiu tudo nela, né? E aí ela só fica com esse drama aí. O drama é parte da personagem de gostar e não poder tocar. Até aí, beleza. Mas, além disso, ela tem duas coisas, né? Uma é que, antes de tudo, quando ela estreou, se você não sabia, a Vampira era uma vilã. Então, antes de tudo, ela era mal, gente ruim mesmo, ela era vilã. Ela tinha até um cabelo raspado, não tinha aquele cabelão que ela tinha depois, com duas faixas brancas aqui. Depois que ela foi mudando o personagem, o pessoal foi gostando dela e ela foi virando heroína, foi passando por lá dos X-Men e acabou que ficou com uma faixa só no cabelo e o cabelo grande, como todo mundo conheceu. Então, ela pode, de fato, estrear no UCM como vilã mesmo. Isso aí não seria nada estranho. Ela pode começar como vilã no filme da Capitã Marvel e depois, né? Mesmo que ela não seja a vilã principal do filme. e depois ela ganha a série própria. Mas que ela merece ser desenvolvida, merece sim. E, segundo o histórico dela, é de briga, de uma rivalidade imensa com a Capitã Marvel. Seria, assim, uma ótima trama pra Capitã Marvel 2. A Capitã Marvel precisa de uma rival à altura e essa briga das duas aí é uma coisa, assim, uma das melhores rivalidades aí do universo mutante. Aliás, no universo Marvel seria muito bom ver essa rivalidade das duas. E a Vampira seria aquela heroína que faz falta, de fato, na Marvel, né? A Marvel teve que construir aí a Capitã Marvel, principalmente no UCM. Tava faltando heroína. Construíram a Capitã Marvel pra ser essa heroína. E também tem a Feiticeira Escarlate. Mas ainda, do lado mutante, né? Tem a parte super heroína mesmo que a Vampira traz. Mas dificilmente a Marvel não tem uma equipar aí, né? Eles, como eu falei, tentam construir a Capitã Marvel, mas ainda não pega, assim, talvez a Vampira seja seu personagem que eles estejam precisando tanto. E como saíram as datas pra 2024, dentre essas datas ainda não estão confirmadas, mas só que uma dessas datas deve ser pro Mundo Mutante. Eu fiz um vídeo completo aqui falando dessas datas que saíram, né? E qual as possibilidades de filme. Mas uma delas deve ser do Mundo Mutante. E aí, do Mundo Mutante, você tem... Pode ser um filme do Wolverine, pode ser um filme dos X-Men. Mas ainda assim, chegando o filme dos X-Men, propriamente me dito, ou de Mutante, não vai chegar os filmes X-Men pronto e toma aqui a equipe, né? Como foi das outras vezes. Os personagens vão sendo apresentados aos poucos. Principalmente os principais, né? É claro que não vai ser um por filme, mas às vezes tem um filme que aparece em dois. Foi assim com os Vingadores também. Tem o filme do Vingador, mas apresentou Thor e também o Gavião Arqueiro. Depois apresentou o Homem de Ferro, depois também a Viúva Negra. Então, assim, apresentam alguns, os principais ali. Depois formam a equipe. Se eles fizerem isso com os X-Men, será uma ótima jogada, né? O que funciona do que simplesmente, ó, toma aqui o grupo inteiro. E a Vampira pode muito bem ser apresentada em Capitã Marvel 2. Eu sei que chama de Marvel, mas eu tô chamando de Capitã Marvel 2. Mesmo, como eu falei mesmo, que ela não seja a principal. Mas ela ganha a série dela. Depois apresenta a Wolverine. Depois apresenta a Ciclope, né? Acho que é um Ciclope bom também. Aliás, eu fiz dois vídeos aqui falando de tudo que deu de melhor aí nos X-Men da Fox. E tudo que deu de podre, de péssimo nos X-Men da Fox. Depois você dá uma conferida lá também. Então, assim, é muita coisa pra você assistir. Coisa de X-Men, coisa de Vampira. Mas que essa série seria interessantíssima. A Vampira merece sim. É uma personagem que tem profundidade pra isso. E valeria muito a pena se ela, de fato, ganhasse uma série. Comenta aqui se é a série da Vampira que você quer assistir. Ou se tem outra X-Men. Wolverine não conta, não. Certamente ele vai ter um filme ou série dele e tal. Mas se fosse fora o Wolverine, né? Qual outro mutante você queria um filme ou série? Comenta aqui. Um grande abraço e até mais.